Ele tem a tosse certa Então como diz aqui o bom nós cada dia Nós devemos nos ater Que realmente Ele vai nos subir Nas horas mais difíceis Naquela hora que você está realmente Sofrendo o anseio As nossas necessidades Nossas angústias Acho que não vou conseguir passar essa noite Confie em Deus Confie em Deus O salvo vem de três dias O Senhor é meu pastor e nada me faltará Alguns dizem O Senhor é meu pastor eu terei tudo Nada me faltará Nada me faltará Aquele que eu verdadeiramente necessito Eu preciso de muitas coisas Mas nem em tudo Há necessidade de odê-las Então É gostoso que eu mantenha Que casa é Mas o importante é que eu abençoar um novo Que Deus não deixa faltar Então como diz aqui O bom nós cada dia É uma coisa Realmente lutar O que nós verdadeiramente necessitamos O verso continua Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perduramos Assim como nós perduramos Mas nem eu esqueço Deixa eu me agredir E só for Na oportunidade Eu tenho vários irmãos Também de ouvir isso Eu perdoa Eu estou me recordando agora De um pedacinho Da vida de Davi Davi foi um homem Segundo o coração de Deus Davi foi um homem Que mudou o curso Da história de Israel Davi foi um homem Que tem A história de Israel Até Davi Depois de Davi Ele escreveu tantos salmos Que você fala Ele era um homem de oração Ele de fato Deu ser um homem de oração Mas ele não orou pela família Ele orou pela guerra Ele orou pela prosperidade Mas aconteceu o fato Na família dele Que nós Analisamos aquele fato Assumindo que ele nem sequer Conversava com o filho Logo Que ele tinha mais de uma esposa E que ele tinha filho Com um E tinha um filho Chamado Amon Esse Amon Tinha uma irmã Pai de pai Não pai de mãe Chamada Sabal E esse irmão Comissou a irmã E fez mal para ela Cadê o rei? Perdão Cadê o pai Davi Para olhar para aqueles filhos E conversar com eles Dito que eles viram Que ele ficou muito triste Mas não procurou nem Amon Para consolar Nem Amon Para puxar a orelha dele Ele não fez a viração de pai Orando pelos filhos Como não? O irmão de Amon Tomou as flores E matou Amon Novamente Davi chorando Triste Mas a gente sente que Davi orava Os salmos que diz Ele realmente orava Mas Ele esqueceu de orar Pela família Muitas vezes nós oramos Para ter comida na mesa Para termos um bom emprego Quando a luz Não é bom É temos emprego Mas esqueceu de orar Pelos nossos filhos Pela nossa sogra Pelo nosso gênio Nossa nora Nós temos que orar Como estamos orando aqui No governo Acho difícil orar pelo governo Mas temos que orar A BBC tem mais orar Vamos lá Ele não orou Não chamou a família Não reuniu a família O que aconteceu com a Bissanão Que matou o irmão Fugiu Fui três anos fora Aí um sacerdote fala Davi Trai do teu filho e volta Só naqueles três anos fora Ele era filho do Rio Que é uma autoridade Quando ele voltou Ele não foi mandar com a Bissanão Davi chamou ele de volta Quando conversou Não sentou junto Morou junto com a Bissanão Conclusão A Bissanão voltou Para perto dele Mas não viveu com ele Acabou se votando Contra o próprio rei Cadê a oração em família Nós precisamos orar em família Nós ouvimos nas notícias Hoje em dia É pai matando filho Filho matando pai Porque ele sabe Que o montão não vai Mas nós precisamos orar Há desres de casar Há problema em casa Há Mas nós precisamos juntar Com a família E o verdade É um feito Conclusão Aí quando o filho Se voltou contra ele Ele fugiu E o que ele reabra Para o filho Mas alguém matou Para o salão E ele chorou E só chorar Só chorar Na resolução De orar Nós temos um exemplo De Davi Ele foi um grande homem Grande guerreiro Com dois toalhas Mas ele não orou Pela família Nós somos de oração Porque oramos por tudo Mas principalmente Pela nossa família Quando o texto continua Não nos deixe cair em tentação Não nos deixe cair em tentação Aí vem meu nome E nós vamos ler lá em Lucas 22 31 e 32 Nós vamos nos encontrar Jesus falando para a pira Pira Satanás quis ir em dar com você Ele quis te usar Mas eu ruguei ao pai Que te protegesse Que coisa Uma coisa interessante Se ele era Deus Por que ele teve que Viver com o pai Mas o oração Ele teve que Viver com o pai Para que protegesse Pedro Porque ele tinha Na porção de homem Depois da ressurreição Ele disse É me dado Todo o poder Do céu Aí A parte humana dele Para que eu me deixe cair Que passa a ser Somente de vida Depois da ressurreição Mas enquanto ele pede De algo que ele usa Pedro Ele orou Para que eu não usa Pedro Quer dizer Ele livrou Pedro Eu vim em uma viagem de São Paulo Para cá Pequeno Mas não vejo essa viagem Quantas vezes Eu fui liberto De acidente na estrada Não sei Não sei Eu não vi meu problema Então Deus Me precisou Me proteger Não aconteceu Ele é o contrário Ele é o do céu Às vezes Eu estou na cidade Eu falo Oferro Ele te falou Eu estou com o preço Ah, me louco Isso aí Às vezes ele falou Para nos impedir De um acidente Nada a frente Mas nós estamos com o preço E brigamos Quando você está em vida De oração Você vive em oração Tudo acontece Muito bem Eu tenho um primo Inclusive Quando nós estávamos Em um acampamento Lá em Sumaré Esse meu primo Casou Eu deixei o acampamento Dos homens Fui na cidade Dos astros Oficializei o casamento E o dia seguinte Eu voltei Para Sumaré Esse meu primo Ele tinha uma vida Muito solteira Ele tinha uma vida regular Ele levantava Levantava cedo Tomava o seu café Ia para a escola De inglês Almoçava no shopping E depois ia trabalhar Na caixa de ideal Era um tiro Todo dia a mesma coisa Levantava Toma o seu café Aposta no shopping E vai para a escola Tive um dia Ele não soube explicar Ele levantou Com vontade De não ir para a escola Começando Depois eu me encontro Ela me perguntou Não é por isso Eu não sei Ele acordou Sem vontade De ir para a escola Aí quando a mãe Foi chamar Eu falei Ah meu filho Você nunca falta Fica dormindo Vai cara Deixa descansar um pouco Eu não sei Quantos lembram De um shopping Em Osasco Que estourou No ano do almoço E houve morte lá Ele estava Todo dia Naquele restaurante Daquele tempo foi Que tempo foi Deus não deixou ele ir Não diz Livrar-nos do mal Ele nos leva do mal Só que ele soube Que Deus livrou ele do mal Que se ele estivesse lá Ele ia sofrer Talvez até morrer Então quando nós Livrar-nos do mal Deus realmente nos protege Só que nem sempre Nós vemos Então no fim Ele era desse mal Nos livrou Daquele dia Diver de mal Então quando diz Livrar-nos do mal Eu tenho que ele estar Como nos protegendo Nos livrando E Deus continua O teu é o rei O poder Da glória para sempre Ele não usou o nome dele Mas depois Paulo ensina Que nós devemos Orar o nome de Jesus E ele me falou Tudo que precisa Pai meu nome Eu recebi Então a oração é assim É uma ocasião Ainda soube Eu vi uma pessoa Uma igreja Em vez de pedir Para o meu nome O pregador falou assim Algum com vontade De orar assim Olha Uma pessoa Estava visitando Se colocou em pé E quando tem a oração Ele falou em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Você me diz Ai Orar assim Nunca consegui orar assim Mas sempre Eu não conseguia Depois Muito tempo depois Quando eu vim Aprender sobre oração A minha oração Diz A Deus Em nome de Cristo Em nome de Cristo E as bênçãos Aí sim Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Então quando há Uma bênção Um casal Uma criança Quando há uma bênção Aí é em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Mas na nossa Coração A minha oração É a Deus O Senhor Inclusive Hoje em dia A morte O casal está na frente Casando Aí eu posso falar Todo mundo descendo A mão direita Olha A mão direita E se tem um medo No meio A bênção do casal Que terão a tutela No meio A tutela A bênção do casal Então tem que tomar cuidado Com a bênção Eu a bênção A meu filho Teve a bênção A minha filha A minha filha A minha filha Mas pedir bênção Para quem Eu nem sei quem é Então a bênção Em nome do Pai O Filho Isso não é coisa séria É coisa séria Nós precisamos tomar Muito cuidado Então no meio Que o nome Santificado O nome De Deus Precisamos tomar cuidado E não vulgarizarmos A Deus Ele é santo Ele está tudo Onde E nós aqui na Terra Nós já chegamos A Ele Através do Filho Então a oração Simples oração Nós tiramos Grandes ensinamentos E aprendemos sempre Que a oração Do Pai Nosso É uma oração Que realmente Tem valor Se nós Pomos em prática Então vamos ler A Cucão Agora Pai Nosso Que está nos céus Santificado Seja o teu nome Venha o teu reino Faça-se a tua vontade Assim na Terra Como no céu O pão Nosso Cada dia Anamos hoje Perdoa as nossas Dívidas Assim como nós Perdoamos Os nossos E não Deixe que a intentação Ter mais livros Do mal O seu reino O poder E a glória A cada século Amém E que Deus Siga a Deus Amém O que é isso? Amém Obrigado. 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 Essa ceia, o prazer inteiro, é o pão e o vinho, tem a mesma finalidade. Antes, quero agradecer a oportunidade que está me ajudando. Esse é o nome? Gerardo. Alvo, você também. Nós vamos até agora ver a ceia o seguinte. É uma recordação. Na Bíblia, nós encontramos muitas festas. O velho testamento, o próprio Deus mandava o povo ficar sete dias festejando. Mas na ceia, não é festa. É um evento moral. Quando você lembra de alguém, e você fica até meio triste. Lembrar da morte de Jesus. Mas a tristeza acaba, que a morte, até que ele vem, e ele morreu por um sol. Nós nos encontramos na Bíblia, lá em 1 Coríntios 13. Porque eu recebi do Senhor e que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, eu partiu e disse, Isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhança, dependendo de ontem, nós também, do ediciário, tomou também o cálice, dizendo, Este cálice é uma nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que ele me morreu, a bebê, ele me morreu de mim. Verdadeiramente, esse olhar e orar por nós, nos recordarmos. Jesus veio, morreu, veio, morreu e a finalidade é numa só, nos redimir, nos aproximar de Deus. Jesus veio, morreu e a finalidade é uma nova aliança no meu sangue. que é o símbolo do Senhor Amado, a sua morte, a sua cruz, o Senhor Amado. O teu corpo foi-te acerrado, o Senhor Amado. Agora é o Espírito famoso, o teu corpo, o Senhor Amado. Obrigado por tudo, e a doce é a tua presente. Quando é assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eterno Deus, o meu Senhor, queremos agradecer ao Deus por esta oportunidade, para estarmos aqui, relembrando a morte de seu filho ali na cruz com a paz, derramando o seu sangue ali pelas nossas vidas, para perder os nossos pecados. e que nós possamos, o Deus, estar fazendo isso, Pai, não só nesse dia, na ceia, mas em todos os momentos da nossa vida, nós possamos relembrar, Pai, desse ato, de a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu a vida, Pai, e que o Senhor Deus continue nos abençoando. E possamos, o Deus, estar, o Deus, relembrando esse ato na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. O nome de Jesus é que eu ouvi e agradeço. Amém. Nós vamos, logo desse ruído, com o envio, nós vamos participar, primeiro, do plano, em comunhão, tudo junto e depois do outro. E nós vamos, não permitir, nós vamos convidar todos aqueles amigos dessa igreja, ou de outra igreja, na mesma fé e ódio, que se convivam, nossa igreja, que possam participar desse grupo de amor. Amém. 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 Como as que doam ação Os pecadores felizes Que perante o seu Deus nos descanso Águas de alegre Águas de alegre Se nesse sangue lavais Faz salvo que a terra nos sereis Não é se nossa coroa Que Jesus por nós suportou Tomam profundas as caras Que nos provam um plano de amor Sem essas caras de beleza Para o nosso que vem da cor Pois que vai salvo que a neve O teu sangue nos sora, Senhor Águas de alegre Águas de alegre Se nesse sangue lavais